E você vai curtir a partir de agora, aquele repertório todo especial Recordar é viver O Hilton Pinheiro, a voz inconfundível Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar É hora de abrir o jogo, nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxa, temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor Meus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo, por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude, você que vai tomar a decisão Decida, se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não estou aguentando Decida, e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Por que você não olha nos meus olhos, seus beijos não tem o mesmo sabor Teus carinhos não me faz dormir, me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha, na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som, diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo, por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude, você que vai tomar a decisão Decida, se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida, e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Eu 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 Wilton Pinheiro A voz e confundível Recordar é viver Ao fim Cê não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Eu lancia ser passageiro E o Apernavios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa o amor Lavei a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor Não limpa o amor E você está curtindo o Wilson Pinheiro No clima romântico do boleto Recordar e viver Você não avisou Pro meu coração Que dava passando Só de visita E o lance ia ser passageiro E o Avernavíus E o Avernavíus Comprar alvejante que o meu acabou Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E no coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa o amor O material de limpeza Limpa a sujeira, não limpa o amor Wilton Pinheiro A voz inconfundível Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Nananana... O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim 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 Música Deixe eu dizer que te amo Deixe eu pensar em você Isso me acalma, me apoia a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, cambei nas horas Mais do que passo a paixão Eu espinho sem razão Quero amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me apoia a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei Hoje contei pras paredes Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, passei no tempo Passei no tempo, amei as horas Amor Amor ai óbvio Amor ai óbvio Amor ai óbvio Amor ai óbvio Você está good do youtube e do youtube É romântico do molero, recordar é viver Hoje contei pras paredes, coisas do meu coração Passei no tempo, amei nas horas, mais do que passo a paixão É um espelho sem razão, quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara, vive em constante alegria É o amor que está aqui Amor ai óbvio, amor ai óbvio 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 Amor ai óbvio Amor ai óbvio, amor ai óbvio Amor ai óbvio, amor ai óbvio Eu pensei que nunca ia te perder Amor ai óbvio, amor ai óbvio, amor ai óbvio Espero outro dia, pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim E a vida vai passando e tudo é tão igual E branco no meu rosto é feito um temporal Eu vi o que brilhava O pão de cada dia Eu era tão feliz Que juro não sabia E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E a vida vai passando e tudo é tão igual O branco no meu rosto é feito temporal Eu vi o que brilhava Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei aonde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E você está curtindo? Eu tô pegando o tema romântico do bolero É portar é viver Vamos mais um grande clássico da nossa música popular brasileira Evidências Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que estou em duas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço um dia Faço tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou pouco como você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Pra que viver fingindo Se não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do meu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu tô pinheiro A voz inconfundível E vamos recordar Recordar é viver Grande clássico Boate Azul Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com uma flor na noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai Se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se descer o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E você está curtindo Eu, Tom Pinheiro No clima romântico Do boleto Recordar é viver Chega junto Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Alô meu parceiro Damião DF7K Junto e misturado Que abraço Chega mais Recordar é viver Milton Pinheiro A voz Inconfundível Só você não vê Finge que não sabe Finge que não sabe Felicidade E eu me sinto E eu me sinto só Pra te convencer Pra te convencer Pra te convencer Enfim Que eu não sou Ninguém sem você E não há você Sem mim E você está curtindo Milton Pinheiro No clima romântico Do boleto Recordar É viver Só você não vê Finge que não sabe Finge que não sabe E eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero Tanto Tanto Que nem sei dizer Que a felicidade Pra mim É nunca perder Você Peço Pra uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou Ninguém sem você E não há você Sem mim Que eu não sou Ninguém sem você E não há você Sem mim Que eu não sou Ninguém sem você E não há você Sem mim Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade Eu não minto E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar Diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você Bem que podia Perdoar E só Mais uma vez Me aceitar Prometo Agora vou fazer Por onde Nunca mais Perdê-la E agora Que faço Eu da vida Sem você 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 Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido No vacio De outros passos Do aviso Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço Eu da vida Sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei A tal ponto De me trocar Diversas vezes Por você Só pra ver Se te encontro O clima romântico Do malé Você está curtindo Wilton Pinheiro Recordar É viver Você Bem que podia Perdoar E só Mais uma vez Me aceitar Prometo Agora Vou fazer Por onde Nunca mais Perdê-la E agora Que faço Eu da vida Sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Vou me Perdendo Buscando Em outros braços Seus abraços Perdido No vazio De outros passos No abismo Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho E agora E me deixou Aqui sozinho Ao fim Milton Pinheiro A voz Inconfundível Bate outra vez Com esperanças O meu coração Pois já vai terminar O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois pensei Que não queres Voltar Para mim Queixo Minhas rosas Mais que bobagem As rosas Não falam Simplesmente As rosas Essalam Um perfume Que roubam De dia Devias vir Para ver Os meus olhos Listonhos E quem sabe Sonhar Os meus sonhos Por fim No clima romântico Do bolero Você está curtindo Eu do Pinheiro É cortar É viver Inesquecível Cartola Bate outra vez Com esperanças O meu coração Pois já vai terminar O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres Voltar Para mim Queixo Minhas rosas Mais que bobagem As rosas Não falam Simplesmente As rosas Exalam O perfume Que roubam De dia Devias vir Para ver Os meus olhos Tristonhos E quem sabe Sonhar Os meus sonhos Por fim Wilton Pinheiro A voz Inconfundível Poemia Poemia Aqui me tens De regresso E suplicante Te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever Os amigos Que um dia Eu deixei A chorar De alegria Me acompanha O meu Violão Poemia Sabendo Que andei Distante Sei Que essa Gente Falante Vai agora Ironizar Ele Voltou O Noêmio Voltou Novamente Partiu Daqui Tão Contente Porque Razão Quer voltar Acontece Que a Mulher Que Floriu Meu Caminho De Ternura Meiguice Carinho Sendo a Vida Do Meu Coração Compreendeu E abraçou Me dizendo A sorrir Meu Amor Você Pode Partir Não Esqueça O Seu Violão Vá Rever Os Seus Rios Seus Montes Cascadas Vá Sonhar Em Novas Serenadas E Abraçar Seus Amigos Leais Vai Embora Pois Me Restam Com Sobre Alegria De Saber Que Depois Da Boemia É De Mim Que Você Gosta Mais Milton Pinheiro A Voz Em Corvo De Mel Chega Mais Sol No Clima Do Bolero Recordar É Viver Garçom Olhe Pelo Espinho A Dama De Vermelho Que Vai Se Levantar Note Que Até Orquestra Fica Toda Em Festa Quando Ela Sai Para Dançar Essa Dama Já Me Pertenceu E O Culpado Fui Eu Da Separação Hoje Eu Choro De Ciúme Ciúme Até Do Perfume Que Ela Deixa No Salão Garçom Amigo Apare A Luz Da Minha Mesa Eu Não Quero Que Ela Note Em Mim Tanta Tristeza Traga Mais Uma Garrafa E Hoje Vou Me Embriagar Quero Dormir Para Não Ver Outro Homem Te Abra 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 Você Está Curtindo Hilton Pinheiro Recordar É Viver No Clima Romântico Do Bolet Ao Fim Dançou Olhe Pelo Espelho A Dama De Vermelho Que Vai Se Levantar Note Que Até Orquestra Fica Toda Em Festa Quando Ela Sai Para Dançar Essa Dama Já Me Pertenceu E O Culpado Fui Eu Da Separação Hoje Choro De Ciúme Ciúme Até Do Perfume Que Ela Deixa No Salão Car Amigo Apague A Luz Da Minha Mesa Eu Não Quero Que Ela Note Em Mim Tanta Tristeza Traga Mais Uma Garrafa Hoje Vou Me Embriagar Quero Dormir Para Não Ver Outro Homem Te Abraçar Música O Entupinheiro, a voz inconfundível Negue seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Que você está curtindo o clima do bolero O Wilton Pinheiro Recordar ele Chegou Pegue seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Música Milton Pinheiro A voz inconfundível Lembro um olhar Lembro um lugar Eu volto amado Lembro um sorriso E o paraíso E o paraíso Que tive ao teu lado Lembro a saudade E hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora No mar desta vida Um barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Falecer Falecer Ó o Buda Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar O clima romântico O clima romântico do bolero Recordar é viver Você está curtindo Eu no Pinheiro É... Chega junto Lembro Lembro um olhar Lembro um lugar Lembro um lugar Teu vulto amado Lembro um sorriso E um paraíso Que tive ao teu lado Lembro a saudade E hoje invade Os dias meus Para o meu Mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora No mar desta vida Um barco a vagar Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para meu Padecer Ó o Buda Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Milton Pinheiro A voz Inconfundível Quem é que não sofre Por alguém Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não choca Quem é que não chora Uma grande dor Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora com uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim E você está curtindo o meu dom Pinheiro? Recordar é viver Em um barrom romântico do bolero Lindas canções Imortais canções Recordar é viver Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Milton Pinheiro Milton Pinheiro A voz inconfundível Sentimental eu sou Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu vivo a cantar tem o sabor igual Por isso é que se diz como ele é sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Num clima romântico No clima romântico do bolero Você está curtindo E eu sou o Pinheiro Recordar é viver Romântico é sonhar Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Milton Pinheiro A voz inconfundível Vamos recordar Valdir Soliano Hoje que a noite está calma E que minha alma Esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser Que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Você está curtindo Wilton Pinheiro No clima romântico No clima romântico No clima romântico Recortar Recortar É viver Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Hoje eu quero paz No clima romântico Wilton Pinheiro A voz inconfundível De noite eu quero paz De noite eu rompo a cidade A te procurar Sem encontrar No meio de olhares Espiro Em todos os bares Você não está Volto pra casa Abadido Desencantado Por toda a vida O sonho E alegria Me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Volto a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Volando um tardinho Jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cenas de sangue no bar Da Avenida São João E você está curtindo Wilton Pinheiro No clima romântico do Bolero Recordar é viver E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cenas de sangue no bar Da Avenida São João Wilton Pinheiro A voz inconfundível A voz inconfundível Sofri A tua dor Resignadamente Sofri Como eu sofri por ti também Sofri Que a dor Vai ensinando a gente Ama E um dia querer bem Te amei Te amei Como ninguém te amou Querida Perdi o melhor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Perfídeas Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Extraída no ambiente Uxuoso Em que sempre vivias Como deixasse Que murchasse Minhas flores Meu buquê de fantasia E agora E agora Só quem te magoa Perdoas pelo bem Que eu te quis Perdoas e serás feliz Feliz Ao fim Te amei Como ninguém te amou Querida Perdi o melhor gesto Adorei Esquecido Da própria vida Perfilhas Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Extraída no ambiente Luxuoso Em que sempre vivias Tu deixasse Que murchasse Minhas flores Meu buquê de fantasia E agora E agora Só quem te magoa Perdoas pelo bem Que eu te quis Perdoas e serás Feliz Feliz Zalala Zalala Legenda Adriana Zanotto